Ae, senhora fulinei Ae, senhora fulinei Ae, senhora fulinei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Benito maleu ati Saberilu nyafoli bawe Saberilu zolufu Saberilu zolufu Chefa namoribu nyafoli bifu Zolubi Chefa namoribu nabweake mali Saberilu nyafoli bawe Chefa namoribu nabweake salfuzu Saberilu zolufu Saberilu zolufu Chefa namoribu nabweake mali Chefa namoribu solufu Chumelu Ai fucule, anadoque. Minha folha é a saberem muito amuleta. Ai niste me ar. Aha! Chuba!